E teve mais operação. A Polícia Federal cumpriu um mandado em Ilha Solteira durante uma ação contra esquemas criminosos de mineração ilegal de ouro. A operação em Boadas foi deflagrada na manhã desta quarta-feira em parceria com a Polícia Federal e a Receita Federal com foco na extração e na mineração ilegal no Amazonas. A organização criminosa enviava esse ouro para a Europa de forma ilegal com certificados fraudados. Um homem foi preso com 35 quilos de ouro, também de origem ilegal, avaliado em mais de 10 milhões de reais. Foi expedido ordem de sequestro de bens de 6 bilhões de reais e as investigações também identificaram um homem austríaco naturalizado brasileiro que tinha na posse dele 20 bilhões de reais, fruto de mineração ilegal. Agora a investigação segue e eles serão indiciados por diversos crimes, entre eles organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.